LUNSPACE Não podiam comer o fruto proibido Na verdade isso É apenas uma metáfora O que Eva fez? Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ai a cobra No meio de assunto Como todos já sabem Toé construiu a arca Isso não é verdade pra ninguém Como eu vi em todos os animais lindos e mãos Os animais lindos Subir eu vou de todos os animais lindos Mas e agora? Onde pode? Onde é onde? Onde é onde? Onde é onde? E os caçalindos somos Onde é vocês? Ê que gostei Ô menina Para de bonitinho Para de bonitinho Tá bonitinha Você fofinha Lindinha Irmã lindinha Continuando José José não Moisés Desculpa Moisés amando de Deus Colocou nas tábuas Os dez mandamentos Ok? Aham O décimo mandamento diz Não cobiçai As coisas alheias Ou seja Não cobiçai O bom e magia Da amiga Irmãs Qual o ensinamento Esse mandamento Nos dá? Eu penso que eu amo Vai nunca ser Na hora de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade O avante Não tem nada O avante O céu não se der A questão aprendida Né? O céu Continuamos Os filisteus Queriam acabar O valente sanção Pra isso Teria que cortar Os seus cabelos Fonte de sua enorme força O que ordenou O que ordenou o chefe O chefe dos filisteus Vai buscar Danila Vai buscar Danila Vai buscar Danila Vai buscar Danila Ligê 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 Ah, abençoada, Viveta Irmãs Na última ceia Papai do céu Tinha ao seu lado Doze apóstolos Mas Apenas um deles o traiu Qual era O nome do safado? E pra encerrar Essa linda aula Vamos terminar Com o Will, irmãs Pra expulsar Tudo que não é bom Amém? Vem comigo Uma casa do senhor Não existe essa linda mais Fora, pra lá Fora, pra lá Fora, pra lá